o 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 a bomba foi ativada bomba na área B o 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